Oi meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal E hoje meus amores eu vou gravar um vlogão pra vocês, a gente tá indo pra cidade Deve um monte de lugar lá e eu vou gravar tudo pra vocês E o sol tá querendo sair, se não chover vamos levar a lista na pracinha E eu vou gravar tudo pra vocês, tá bom? Então é isso, e vem comigo Ó, a Fernanda vai junto, toda gata O Bernardo mais gato ainda Ô filho, Bernardo, olha que gato, e a gatona aqui, cadê minha gatona? Dá oi pro pessoal Ela tá muito séria, ela tá de calça de militar, olha isso galera Só que ela tá muito séria Tá muito séria Tamo aqui na Debbie galera, ó a Alícia já tá pra lá e pra cá Vem aqui Alícia Tô aqui escolhendo umas louças Ah, então as coisas bem bonitinhas, olha que bonitinho Ó, vim comprar as coisas pro meu enxoval, mas eu tô... Eu quero comprar gente, essa estalheira aqui ó Mas não tem colher ó, tá vendo? Ali eu não vou pegar porque eu quero os três né Daí não tem... Oi R$19,90 Essa foi a hormona? Barato né? Deve levar uma né? Barato Tem certeza que é R$19,90? Só tô meio suave, mas é né? Deixa eu ver... R$19,90 Barato né? E aí tem as redondas Ai que amor, esse abajur Olha que coisa mais fofa gente Ai que bonitinho Isso aí é pra fazer pão de queijo, filha Essa aqui não é menor? Não, não, não Nossa, mas... Ô Fê, imagina fazer um bolo aqui ó Mas claro, tem que levar grandona assim Olha a vela A Alícia também aprovou A Alícia, o que que a Alícia não achou? Achei que eu quero uma Isso é de enfeite né? Aham Olha esse abacaxi, que fofo R$8,00 Vou botar a decoração né? Ah, esse aqui, aí tu bota a vela aqui dentro Entendeu? É assim ó Aí vê que é legal que tu tem, só que teu é assim? Não É assim, desculpa Filha, não mexe, não mexe, não mexe Isso aqui é pra pôr pão dentro? Não, a gente vai comprar um negócio... Não filha, não, não, não Oi O que que você quer? O que que você quer? Olha que lindas essas peneirinhas gente Eu acho que eu vou pegar Estão bem fofinhas Olha o Bernardo Descascador multiuso Olha esse aqui que legal Vocês já viram ó É um apontador pra descascar vegetais Olha esse Nossa, que bonito né? Descascador multiuso, tem vários Ah, esse é um multiuso né? Ou tu já viu esses negócios de macarrão aqui amor? Que legal que é? Tu já viu? É assim, daí ele fica ó Esse é legal Esse é legal Aí não ocupa espaço Olha esse aqui que legal 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 né? Ai amor Vamos pegar um descanso de panela? A gente precisa né? Tem esses Ô mas esse multiuso aqui é esse bom Ah, mas a gente tem descascador Acho que eu vou pegar um desse aqui de moranguinho É pra botar... Mas ele aguenta calor? Por que é de madeira amor? Tu é muito velho Não, esse não Esse também tá aqui Esse tá parecendo ralo Mas de madeira nós temos lá em casa Olha lá Tá folgadinho ó Tá de morango Tá de morango Olha que fofinho gente Moranguinho tchú Diferente tchú A minha filha achando que tem água dentro do copo Não é... É pra acabar Aqui tem os copinhos Ai que garrafinha linda Fê Eu tinha te comprado né? Mas essa aqui é legal né? Bonitinho Livre de BPA Tá 15 reais Ué essa aqui é legal amor ó Essa garrafinha é pra beber água Tem umas outras bem legais Essa aqui... Ah foi assim que tu me deu né? Uhum Só que é um pouquinho mais pequena Essa aqui também é legal ó Aqui é pra vir comprar Ai que linda é essa Olha Claro que é plástico né? Ah Uau Alice Uau O que que eu queria olhar? Ah a jarra de vidro Deixa eu ver aqui Ô amor essa aqui é uma jarrona né? Não acho que é o mesmo tamanho daquela né? Não tem aí Não tem jarra de vidro grande De vidro não tem jarra muito grande Ali embaixo não é de vidro Ah? Já tem aquela de vidro então É verdade tem Uma pra água era legal né? Assim é legal ó Pra água Tá 19,90 porque é vidro né? Esse aqui é vidro? Esse... Olha que lindo pra botar biscoito Era desse que eu queria Tá 20 reais Botar biscoito Botar bolacha Ai que legal Esse é bonito É vidro de verdade A gente quer comprar também um açucareiro Aí nós estamos olhando aqui Se tem algum... Bem bonitinho Se bem que... Não... Não é legal igual aquele um né amor? Que a gente viu lá na... No mercado né amor? É... É... Porque é plástico Eu queria vidro Eu queria vidro Eu queria... Ele não é vidro mas ele é... Como é que se diz? É... Aqui tem um de vidro Ai mas esse é feio né? Não É feio sim Tem outras cores né amor? Não, não gostei Não... Não... Não vou levar açucareiro Vou deixar pra comprar... Uh... Não comprou Aquele um Se bem que... Esse aqui até que tá legal ó... Mas... Igual aquele lá Aquele lá tava muito bonito É... Vamos ver... Onde os copos que a gente queria ver? Os copos a gente vai pegar aqui? Ou vamos lá no... Vou já mostrar Deixa... Ô prosa Ó lá a estrada Tem carro Olha o carro Ai 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 Agora a gente tá aqui no lojão astral Já mudamos de loja ó... Fazendo mais comprinha pra casa Tô molhando aqui Amor olha que bonito por 10 reais Esse aqui é pra quê? Colher vazada Se bem que pra mexer a gente tem né? Eu peguei esse kit aqui ó galera Ai é muito lindo ó Tem um... Tem umas louças muito legal Eita que a gente agora coibou Ah... Pra que que é? Ralador de queijo? Um bonitinho de madeira ó Ralador de queijo? Quem gosta de madeira Fofinho esse kit ó Ralador de queijo? Tem um bem pequenininho Tem um compartimento A gente nem rala queijo link Não aqui é pra outra coisa Ah... Não esquece Eu tava olhando no sucareiro Mas até agora eu não achei Deve ter em outro lugar no sucareiro Eu acho O que que tem aqui? Deixa eu ver Deixa eu pegar aqui ó Ah e aqui também tem ó Aqui tá mais barato Tava 10 reais Olha eles pagando 10 reais lá né amor? Ah e essa aqui é bonitinha Só que essa aqui não é pra pôr no fogo É plástico Tá vendo? Olha a espátula de confeiteira amor Esse aqui é pra... Olha os bicos de fazer enfeite Ai esse aqui é de bolo Que legal amor Como é que você pega? É uma espátula de bolo Como é que funciona? Não sei como é que funciona Mas é uma espátula de bolo Pega ali Ah tu faz assim ó Tu pegou o bolo né? Daí pra pôr no prato tu faz assim Que legal né? Vamos levar uma Vamos levar essa azul com preto Tá 8,99 ó Nossa tem bastante coisa de confeiteira aqui né? Pra quem quer essa flor linda? É cheirosa? Pra mim Pai cheira a flor pai Ai meu Deus vai deitar no chão Careiro aqui tem Ai que lindo esse amor Ah sim eu quero de vidro Olha que perfeito Lindo né? 16 Esse? Esse é 20 E esse aqui é 19 ó Só que esse aqui vem sem colher Tá vendo? Ah esse ali não Esse ali é de bombom Esse aqui tá fofo né amor? E ele vem com a colherzinha Que lindo Amei esse Que lindo né? E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Estamos aqui na pracinha, ó, a minha filha mais velha aqui no balanço, meu marido. A Alice tá ali, ó, vai descer no escorregador, fez um amiguinho bem bonitinho, olha lá, lá vem ela, quer ver? Eita que ela caiu. Caiu? Tu caiu? Olha a felicidade dela. Os maruin comem a gente viva aqui, meu Deus do céu. Olha que praça linda, gente. Olha as árvores, que coisa mais linda. Ai, que vento gostoso. Delícia, olha lá o Lucas. Ai, que lugar lindo. Aqui é lindo pra fazer um insight foto. Olha que lindo que é. Brinquedo, ó. Ai, é muito legalzinho, só que hoje tá meio lindo. E a Alice é lá, ó. E a Ladália, ó. Minha filha mais velha é Brão. É. E o meu Guduço. Cadê? Tem que andar, daí os maruin não vêm. Oi, Guduço da minha vida. Oi, Guduço. Oi, que cara de mal. Deixa eu ver essa cara de mal. Mostra aqui pra mãe. Mostra aqui pra mãe. Oi. Oi. Oi, Guduço. Oi. Vem que olha pra mamãe. Já chegamos em casa. A Alice já tá no suco. Fizemos um suco, ó. Lucas fez um suco de... Olha a delícia. Ai, gente, tá tão calor. A gente já chegou em casa e não tem mais sol. Quer ver lá fora? Olha. Ó. Já saiu o sol. A gente não recolheu as coisas ainda. Tem que recolher as coisas do carro. Um ovo. É pro coxinha isso aí. Coxinha. Não vai comer agora. Come depois. Né, filho? Gato. Né, meu gato? Opa. Filha, agora não come. Depois. Ajuda. Tu quer ajuda? Quer que eu bote no prato? Vem cá, eu vou botar no prato. Vamos pegar teu prato. Vamos descarregando as coisas. Ela quer coxinha, gente, que ela não comeu tudo lá no padarinho. Então vamos pôr aqui pra ela, né? Nem seu estado que tá essa coxinha, gente. Meu Deus do céu. Calma, mãe. Vou pôr aqui, ó. Cuida, não deixa cair. Onde tu vai comer isso? Aí tá fora. Tá bom, lá fora. Tamo descarregando as coisas, mas eu vou fazer um vídeo separado pra gravar as coisas que eu comprei pra casa. As comprinhas pra casa. Tem mais sacola lá. Não, dá pra chuva, tá, Alice? O Lucas vai descarregar lá. Oi? Ô, veio com defeito. Ela fecha, tem um jeitinho, mas ela... O quê? O quê? Veio quebrada? Ó, gente, tem aquelas duas sacolas ali e mais esse aqui pra gravar amanhã. Aí eu vou gravar um vídeo específico só mostrando as comprinhas que eu fiz pra casa, tá bom? Então aguardem. E o que a gente comprou que não é pra casa, né? Comprou um chinelo pra mim, ó. Lá na Debe. Foi 18 reais. Eu comprei esse aqui. Esse aqui foi no Lojão Astral. A gente comprou ali cofinho pro Suvisco pra pôr a comidinha dele, água. Porque o dele tá muito velho e dá muita sujeira. Esse aqui é bem bonitinho pra ele, ó. Comprei um colabastão que eu quero colar umas fotinhas da Alice ali no livro que ela tem. Cortador de unha. Alicate de unha pro Suvisco. Ah, compramos um chinelo novo pro Lucas. Só que se você não deixar pra lá, não dá de ver. Que pés lindos. Enfim, a gente comprou um alicate de unha pro Suvisco. A gente só foi cortar a unha desse cachorro. Então quando a gente comprou esse aqui foi... Quanto, amor? Cadê o preço daqui? Foi 12 reais. Esse aqui foi 18. A gente viu 12 lá e quando foi passar no caixa era 19, eu acho, se não me engano. E uma pantufa pro Lucas. Olha que pantufa quentinha. A pantufa foi 15, amor? Tu tirou o preço. Foi 15. O Lucas tirou o preço. Mas foi 15 reais essa pantufa. Olha que bonitinha. Esse aqui também foi lá na Deve. Essas três coisas aqui foi no Lojão Astral. E o chinelo. Essas coisas foi ali na Deve. Ai, que quentinha. Quando eu não tiver a minha por perto, eu vou roubar, ó. Deve ser boa, né? É boa, é de lã de carneirinho dentro. E serve certinho, né? Ou ficou pequena? Serve? Cranha, amor. Que isso. Não, é quentinha. É bem quentinha pra usar. Ai, outras coisinhas também que eu comprei. Eu comprei esse prendedor de chupeta pro Bernardo. Eu achei meio carinho, mas foi o lugar mais barato que eu achei. Foi 35 reais. Olha que fofinho. Foi o único que eu achei. A Alice escolheu esse livro aqui, ó. Vem com lápis, ó. Pra pintar. Aí, aqui tá os lápis, ó. Né? E, gente, ela não vai... Bom, vem com um monte de coisa aqui, ó. Tá vendo? Enfim, não é pra idade dela isso aqui, mas tudo bem, né? Vem as Barbie pra pintar, ó. Os Sete Erros. Enfim, ela escolheu esse livro aqui. E aí, a gente pegou o livro dela. Só pra três anos pra cima, né? Mas, enfim. E aí, pegamos pra ela também esse aqui, ó. Esse foi 15. É um monte de bichinho, ó. Quando ela abrir os bichinhos, que ela vinha aqui abrir os bichinhos. Daí, eu vou mostrar pra vocês. Ai, mas tem os bichinhos muito fofinhos ali, gente. Tem vaquinha, porquinho, leão, eu acho. Cavalinho. Aí, quando ela vir, eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Eu fui no brechó hoje, gente. E aí, eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz lá. Foi mais pra Alicia mesmo. Eu comprei essa saia aqui. Queria estar numa fase que ela gosta de saia. Pra usar em casa mesmo, porque é baratinho, sabe? Olha que fofurinha. Cheia de pompom. Peguei esse body pra ela, que ela viu. Ela quis esse body. O body que ela tá vestido, também eu comprei, gente. Aí, peguei chinelinho aqui velhinho mesmo, sabe? Pra usar em casa, que ela não tinha nenhum chinelinho. Peguei essa sandalinha aqui. Achei ela super bonitinha. Peguei essa bota aqui, ó. Eu vou lavar ela bem limpinha. Eu achei ela muito linda. Pra usar em casa mesmo, sabe? Esse vestido da Calvin Klein foi... O que eu lembro de preço, eu vou falar, gente. Esse aqui foi 5. O resto é tudo tipo 3, 2, 1 real. Assim, não tem mais caro que isso. Aí, eu peguei esse vestido aqui da Calvin Klein. Olha que linda pra ele pro culto. Nossa, muito lindo. Essa blusinha aqui também, ó. Foi 5 reais. Ela custava 33 reais, gente. E eu paguei 5 reais. Achei ela muito linda. Essa aqui também... Olha só, gente. Era 30 reais. Paguei 5 reais pra ela. Pra passear. Esse casaco aqui eu achei muito lindo, gente. Aí, eu peguei pra ela. Eu achei ele muito fofo. Achei ele bem assim... Aquele casaco delicadinho, sabe? Olha que fofura, gente. E dentro ele é tipo uma jaquetinha, ó. Dá pra usar pra ela sair. Tá novinho, muito lindo. E aqui são bags, ó, gente. Pra ela usar em casa mesmo. Essa aqui dá pra usar pra sair. Tá nova, ó. Tá novinha essa leg aqui. Mas essa aqui da Frozen, ó. São legs bem gostosinhas pra ela usar pra dormir. Ela amou. Quando eu mostrei pra ela, ela falou eu quero. Aí, eu peguei pra ela, ó. E essa aqui também, ó. São tipo de unicórnio, sabe? Aí, ela amou. Ela quis. Aí, pro Bernardo, eu peguei esse bodyzinho aqui. E é um verdinho assim, ó, gente. Bem gostosinho, sabe? Esse aqui que eu achei muito fofinho de ursinho. Muito bonitinho. Esse aqui pra ele usar em casa mesmo. É mais velhinho. Mas pra ele usar em casa, ó. Que eu vi que ele tá bem bonzinho, assim, pra usar em casa. E peguei essa calça jeans aqui pra ele, ó. Tá nova, gente. Olha que linda. Claro que não vai servir agora, né? Mas jeans é jeans. É dessa marca ali, ó. A gente não conhece. Mas eu amei pra ele usar essa calça jeans. E aí, eu peguei. Ele vai usar, tipo, final do ano, assim. Vai servir nele. Mas pelo menos ele tem, ó. Por 5 reais, gente. É achado, né? É achadinho. E pra mim, né? A única coisa que eu achei pra mim foi esse vestido aqui. Eu também peguei 5 reais. Só que ele ficou muito lindo, gente. Ele é um jeans, ó. Né? Claro que eu vou usar com uma blusinha por baixo. Ou se eu não quiser usar com blusinha por baixo, também não precisa. Mas ele dá pra amementar. Tem bastante lycra, sabe? E aí, eu peguei pra mim. Eu amei. Ficou muito bonitinho. Ó, gente. Esse body que ela tá aqui, ó. Também comprei lá, ó. Olha que lindo. Lindo, né? Olha aqui os animaizinhos, gente. Eu amei mais que ela, eu acho. Cadê o cachorrinho? Pra mostrar o cachorrinho? Veio, tipo, ó. Ovelhinha. Olha o tamanho desses animaizinhos, ó. Ovelhinha. Veio o porquinho. Olha que fofinho o porquinho. Deixa eu mostrar aqui. Ó, o porquinho. A porquinha, né? Aí veio o cavalinho. Olha que fofinho. A vanquinha. Boa. É. E veio um asno burro. Não sei o que que é. Boa. E aí, opa. E o cachorrinho, né? Pra cuidar de todos. Aí a cerquinha, a gente montou aqui, ó. A cerquinha. Veio a arvorezinha pra eles comerem. Mamão, né filha? Mamão. Hã? Mamão. É, né? Ai, gente. Eu acho tão fofinho esses animais pequenininhos. Só que ela perde tudo. Mas é muito bonitinho. Olha que bonitinho. Ai, é muito fofinho. Agora ela vai brincar de botar ali na cerquinha, no cural, ó. Né, filha? Ah, não vinha o lobo pegar eles, né? Né? O lobo. 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 Lobo não pode pegar eles, né? Aqui eles estão tudo protegidos. Na cerquinha o lobo não consegue pular, né? E o teu caderno de pintar? Quer. Tu quer? Quer. Então vamos lá no chão. Ó, galera. O Lucas acabou de fazer uma janta. Bem gostosa. Arrozinho. Fizemos maionese. Aí tem salada de repolho, milho, estrogonofe de frango. Macarrão. A gente compra lá na compra. Quer assistir o vídeo da compra do mês? Viu? Esse de gravatinha. Olha que lindo que ficou. Tomara que ele seja gostoso, assim como ele é bonito, né? E suquinho de abacaxi, de pacotinho mesmo, né? A Alice está ansiosa para comer, ó. Porque ela está com fome. Né? E o Bernardo está lá querendo ser chato para não deixar. Ah, o brinquedo dele, galera. Olha. Ele ainda não tem 100% a coordenação motora de segurar. Amanhã ele faz 10 meses. É, 10 meses. Misericórdia. Amanhã o bebê faz 5 meses. É, amanhã ele faz 5 meses, né, filho? Né, gostoso da minha vida? Muito bravo, gente. Muito bravo. É, muito bravo. Muito. Gostoso. E aí, agora a gente vai... Vamos jantar. Jantar gostosinho. A Alice já está ansiosa. Vou fazer o pratinho dela. Ó, a mamãe trouxe os outros animaizinhos para ela. Vai, pula, filha. Mais aqui na frente dele. Mais aqui na frente dele. Vai. Vai, filha. Não, tem que ser aqui na frente dele. Vai. Vai, você queira frente dele. É isso. Ó. 1, 2, 3 e... Agora ele não achou grato. 1, 2, 3 e... 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 1, 2, 3 e...